O que eu tenho para te ensinar, a sua faculdade não te ensinou. Isso mesmo, a sua faculdade não te ensinou a você ter sucesso. Muito menos te preparou para o mercado de trabalho. E eu posso falar isso com muita convicção. Fui professor de faculdade e dei aula para o curso de Educação Física. E no período que eu dei aula na faculdade, eu vi muitos alunos desistirem do curso no meio do caminho. Por não ter inteligência emocional. Porque a faculdade vai colocando conteúdos, conteúdos. E se você não tem uma inteligência emocional para criar uma realidade, e criar uma profissão, planejamento de carreira, você acaba desistindo. Porque acaba sendo sufocado por tanto conteúdo. Também vi muito recém-formado sem trabalhar. Porque eles não sabem como começar. Ou não sabem como vender o seu trabalho. A faculdade não te ensinou a vender o seu trabalho. A faculdade não te ensina você lidar com as suas emoções. E muito menos com as emoções do seu aluno. Eu estou aqui para te ensinar. Fiz vários cursos de inteligência emocional. Desde formação de coaching, formação de hipnose, formação de PNL. E pude colocar isso nas minhas aulas. E tendo um entendimento melhor dos meus alunos. Principal, entendendo as minhas emoções, os meus sentimentos. Sabendo ter uma autogestão para ser um melhor profissional. Assim, eu consegui atender melhor os meus clientes e meus alunos. Consegui me valorizar vendendo melhor o meu trabalho. Com uma melhor valorização, a minha vida ficou melhor. E isso foi observando que eu não mudei só a minha vida. Com o conhecimento de inteligência emocional, com a PNL, a hipnose e o coaching. Pude conseguir identificar melhor as dificuldades dos meus alunos. As suas dores. E conseguir trabalhar a mente deles dentro desse processo de treinamento físico. E isso é muito interessante porque eu comecei a ver em vários casos de sucesso. Como eu falei, eu dei aula na faculdade. E lá eu criei uma mentoria para acompanhar os estagiários. Que eu tenho uma academia, um estúdio de personal. E nesse estúdio eu pude aplicar com esses estagiários. Essa sabedoria da inteligência emocional. Entendendo o comportamento humano. Sabendo como que o aluno está se sentindo. De repente, quais são os traumas. Como tirar o medo dele. Como usar hipnose persuasiva. É muito interessante como a gente consegue, com a conversa, com a comunicação, ter um melhor resultado. E nesse curso que eu criei para profissionais de educação física. Não importa se você é na academia. Não importa se você está em uma quadra. Se trabalha em uma piscina. Ou numa escola. O que importa é que você consegue evoluir. Consegue desenvolver o seu profissionalismo. Tendo um melhor autoconhecimento. Esses cursos são para profissionais de educação física que buscam sucesso. O sucesso no seu trabalho. O sucesso na remuneração financeira. Sua independência financeira. O sucesso sendo uma pessoa reconhecida e querida por todos. Mas isso só no trabalho não. Isso também no seu dia a dia. Na sua vida. Imagine você ter mais alegria. Você ser uma pessoa mais contente que você sabe ter a gestão da sua emoção. E assim saber mudar o estado emocional. E conseguir ser a pessoa mais querida, carismática. E com técnicas do coaching, técnicas da hipnose, da PNL. Você aumentar essa conexão às pessoas ao seu redor. Imagine você conseguir encantar mais o seu cliente, o seu aluno. Imagine isso ser multiplicado para outros alunos. Vai cada vez mais ter alunos interessados a treinar com você. E esse treinamento, ele está dentro desse curso. Não só um curso de inteligência emocional. Introduzindo inteligência emocional para os profissionais de educação física. Explicando o que é o coaching. Explicando o que é a hipnose. Explicando o que é a PNL. E colocando essas três terapias dentro da educação física. Para você conseguir ter mais poder na sua conexão. Na sua comunicação com o seu aluno. Dentro de tudo isso, você vai passar por um processo de coaching nesse curso. Que vai mudar a sua vida. Esse processo de coaching é uma parte prática que eu coloquei no curso. Para mudar os seus pensamentos. Para mudar a sua programação. A sua programação, o seu pensamento, eu te trouxe até hoje. Com agora um novo treinamento. O seu novo pensamento. A sua nova programação. Vai te levar a um profissional de sucesso. Por isso que eu te convido a se cadastrar. Deixar o seu e-mail aqui para participar da lista de pré-lançamento. E de lançamento do meu curso. Educação Física de Sucesso. Muito obrigado pela atenção. E você que assistiu o vídeo aí. Comente e mande e compartilhe com outros profissionais. Eu tenho certeza que existem profissionais precisando saber como que vai ser o andamento da carreira dele. E só isso está nas mãos dele. Muito obrigado. Muito sucesso. E até mais.